Aí gente Vamos começar mais um vídeo Porque hoje eu vou fazer o meu almoço Aí gente, ó Aí eu vou, aqui eu já coloquei a A fava Fava verde, tá aqui, ó Verde Aí coloquei o chuchu Aí vou tá fazendo aqui, botar o camarão Agora o caruguete pra Cozinhar E vou deixar aqui Pra vocês ir acompanhando aqui Agora aqui eu vou pegar a cenoura O caranguejo já tá aqui, ó Bem novinho, agora eu vou refogar ele E vou colocar pra cozinhar Que a fava já voltou Vou colocar aqui, ó O alho O óleo e o alho E a cebola Vou colocar agora O alho e a cebola E aí E aí E aí A gente volta e foi pegar a água ali Pra lavar a verdura Agora eu vou lavar a verdura aqui Então eu vou descascar mais verdura Vou colocar aqui O caranguejo Caranguejo Já vou tocar refogar aqui E agora eu vou colocar O alho e o alho Todo alho e o alho Só o patinho Só o patinho Patinho de caranguejo Aqui já tá na panela E agora eu vou botar os temperos secos Colocando aqui Pimenta E o cominho O pimenta E o cominho O tempero seco Do cominho Eu usei esse tempero aqui, ó Com alho Também botei Um pouco de lindade Vou temperar com essa panela aí Pronto Dá uma mexidinha assim, ó Mexidinha, tá vendo? Panela, ó Ó Vai o gosto de você Fica bem vermelhinho Eu gosto bem vermelhinho E aqui tá a fava Já coloquei, ó Toda Ó Ó Ó Verde, boa Já coloquei As coisas verdes Porque ela é verde A gente tem que cozinhar Botejar o chuchu dentro Também Agora eu vou tampar A panela Vou botar O arroz Pra fazer agora O que é que é pra vir Enfogar? Vou tampar na peça Já vem com a panela aqui Já Coloco já O arroz Joga do arroz Seca um pouquinho Tá meio molhada E eu já venho com o arroz Pode ficar muito alinhoso Eu vou colocar o alho Tem muito aqui E é bom caldo E caramele Vou colocar aqui na panela E aquele salzinho Pra dar aquele gostinho Lá, ó E alho O arrozinho branco mesmo Tem cenoura, tem nada Só na jogada Vou pegar o arroz Vou pegar o arroz Eu coloco o arroz Como o vegeto tá aqui hoje Minha menina Eu vou botar Meio quilo O E aí Vou botar E agora Vou botar Doram Pocinho Um pouco de água aqui, o caranguejo, o sabor, pegar o tempero e depois botar o leite de coco no caranguejo, o creme de leite para ficar, ó, eu vou pegar a água, ó, gente, já terminei já aqui, ó, o caranguejo já está aqui, já está tudo pronto aqui, ó, a fava, deixa eu mostrar a fava, a fava, ó, o verdurinho, o suquinho, ó lá, e o papá está ali para almoçar, Felipe, Cacá está ali já, está fofo, papá, Cacá, quer comer? Quer? Quer comer, liga? Está todo mundo aqui já querendo comer, a linha está ali sentada só de boa, ó, e eu estou aqui. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, valeu, até o próximo vídeo, não se esqueça de compartilhar aí, deixa o like, ó, tá certo? Valeu, toma aí.